Olá, faz dez anos que o Santos conquistou o último brasileiro disputado no sistema de mata-mata. Ninguém apostava no peixe, sequer o mais fanático dos seus torcedores. Mas o que era surpreendente no começo, virou realidade no fim, quando os meninos da Vila, versão 2002, acabaram colocando as faixas, desbancando os favoritos São Paulo, São Caetano, Fluminense e Grêmio. Foi assim. A eliminação precoce do Santos no Rio São Paulo, daquele ano, fez a diretoria demitir o técnico Celso Rotti e resgatar um velho conhecido, Emerson Leão. O elenco do clube praiano era formado por um punhado de desconhecidos, gente que acabara de sair das divisões de base. Doze dias, vejam só, doze dias antes do brasileiro começar, o novo treinador chegou ao clube pela manhã e reuniu o elenco no vestiário. Muitos jogadores ali acreditaram que seriam dispensados, afinal, boatos indicavam uma faxina significativa e pelo menos três grandes contratações. No entanto, para surpresa geral, Leão explicou que o grupo estava fechado, que rejeitaria as ofertas de reforços e que seguiria com eles até o fim do brasileiro. Agora confesse, você também não sabia quem era Robinho até o começo do brasileiro de 2002. Afinal, ele entrou duas vezes no Rio-São Paulo, nas partidas contra Guarani e São Paulo, e mal pôde ser notado. Diego, nem tanto, participou de sete jogos daquele Rio-São Paulo, embora quase sempre também como reserva. Mas vale dizer que sem eles, e é claro, a capacidade de percepção de Leão, o Santos não teria conquistado o brasileiro. O próprio Robinho, com seus 18 anos, não tinha nenhuma certeza que seria aproveitado. Ele disse, a minha maior esperança era a de que pelo menos compor o grupo. Ser titular, então, era um sonho. A campanha na fase de classificação foi irregular. Um perde-ganha sem fim. A inexperiência e às vezes até a própria empolgação dos meninos não ajudavam. Assim, talvez seja mais prudente destacar que o Santos começou a virar time de gente grande na vitória de 4x2 sobre o Corinthians e noite de gala no Pacaembu, com um gol de bicicleta de Alberto. Você que lembra, com certeza tem ainda na memória a imagem. Dois triunfos sobre Mineiros, Atlético e Cruzeiro, reforçaram a tese. 3x2 sobre o Galo e um espetacular 4x1 sobre o time azul em Belo Horizonte. Uma exibição quase perfeita. Robinho, na prática, já era uma exceção. E o Brasil, enfim, passou a observá-lo. Se vocês querem saber, para nós não há surpresa alguma, pois tivemos proposta para negociá-lo quando ainda estava nos juniores, explicou o então presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, convicto de que o garoto continuaria fazendo a diferença. Apesar de tudo, o Santos seguiria alternando êxitos e tropeços. E por pouco, não ficou de fora dos oito clubes que passaram às quartas de final. É que o time perdeu de 3x2 para o São Caetano na última rodada da fase de classificação, mas conseguiu acabar em oitavo lugar, beneficiado pela derrota do Curitiba. 4x0 para o Gama, em Brasília. Antes da estreia no Mata-Mata, o Peixe ainda era zebra. O seu adversário, São Paulo, terminaram aquela etapa na liderança. E era, é claro, o favorito. Os meninos da vila, no entanto, foram, sobretudo, ousados. Vencendo em Santos por 3x1 e no Morumbi por 2x1. Nesse jogo, Diego abusou. Após marcar o gol da vitória nos acréscimos, foi comemorá-lo, sapateando sobre o escudo tricolor, provocando protestos e advertências. Nas semifinais, o Santos seguiu embalado. Meteu 3x0 no Grêmio na vila, com o Rabinho desequilibrando. Tanto que o goleiro, Dan Leia, chegou a dar-lhe um, digamos, conselho. Se você continuar jogando assim, alguém vai quebrar a sua perna. O atacante minimizou. Eu sei que ele falou aquilo de cabeça quente. Eu não tenho a intenção de menosprezar ninguém. garantiu. Na volta, o Grêmio arrastou quase 37 mil torcedores ao Olímpico, mas só conseguiu vencer por 1x0. Quebrando as bolsas de apostas, o Peixe chegava à decisão. O Corinthians de Carlos Alberto Parreira havia eliminado o Atlético Mineiro enfiando 6x2 em Belo Horizonte. E o Fluminense? Que mostrava um futebol convincente. O time era mais experiente. Tinha Rogério, Kleber, Vampeta, David, Guilherme, Gil, enfim. Os dois jogos foram marcados para o Morumbi, pois os meninos da vila fizeram 2x0 na ida, com destaque pelo Belo Gol de Renato no finzinho, um pique de 40 metros e o toque na saída de Doni, que deixou o Peixe com boa vantagem. Na volta, com 75 mil pagantes, o time de Leão perdeu o Diego logo no primeiro minuto. O Meia sentiu contusão na coxa esquerda e foi substituído por Robert, o único remanescente do vice-brasileiro de 95. Sem Diego, Robinho, viu-se obrigado a fazer das tripas coração. Como esquecer as suas pedaladas diante de Rogério antes do lateral derrubá-lo no pênalti que ele mesmo, Robinho, cobrou para meter 1x0. Basta dizer que as pedaladas entraram definitivamente para a história. O próprio Pelé, num exagero, chegou a comparar o futebol do craque com o dele. Mas o fato é que Robinho decidiu a parada. Antes disso, no entanto, a torcida ainda viveu momentos de desespero. Restavam 15 minutos. O Santos podia até tomar dois gols que mesmo assim seria campeão. E tomou. David empatou aos 30. Anderson, de cabeça, fez 2x1. Aos 39. Mais um e o campeonato tomaria o destino do Parque São Jorge. Foi então que o Robinho construiu uma bela jogada pela direita e passou para a Elano meter o 2x2. Logo, deixou o Léo na pinta para marcar o gol da vitória. Carregado em triunfo, Robinho limitava-se a repetir. É muito bom ser campeão. Estou muito feliz. Também, no gramado, Leão desabafava. Agora, é o contrário do que aconteceu quando me enfiaram a faca na seleção. Da qual ele foi demitido sem muitas explicações em 2001. Essas crianças do Santos estão fechando as feridas do meu coração. exclamou o técnico emocionado. Difícil, dali em diante, seria segurar Robinho e Diego na Vila Belmiro. Você lembra de todos os campeões? Pois vamos lá. Fábio Costa, Júlio Sérgio e Rafael, goleiros. Alex, André Luiz, Bernard, Léo, Marcão, Maurinho, Michel e Pereira, laterais e zagueiros. Alexandre Silva, Carindé, Diego Douglas, Elano, Paulo Almeida, Preto, Renato e Robert, apoiadores. E Adiel, Alberto, Bruno Moraes, Fabiano Souza, Robinho, Wellington e William, atacantes. O Santos teve 16 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 59 gols a favor e 41 contra. Marcaram Alberto 12 vezes, Diego e Robinho 10 cada, Elano 9, Léo 6, Alex e William 3 cada, Renato e Robert 2 cada, e André Luiz e Douglas 1 cada. Por fim, vale ressaltar, o São Paulo, treinado por Osvaldo de Oliveira, encerrou a primeira fase na liderança, com 52 pontos, 13 de vantagem, sobre o oitavo colocado, o Santos. Ao enfrentá-lo nas quartas de final, no entanto, como dissemos, o Tricolor caiu como um castelo de cartas. O fato acabou levando a CBF, e os clubes a adotarem, de comum acordo, a fórmula dos pontos corridos, que completará 10 anos em 2013. Mas essa, já é uma outra história.